Agora 1,58? Isso aqui Não bota pro chão, tu é Esses meninos não sabem filmar, não Bora, criança Bora, bora atrás desse papel aqui É o número 5 Doutora Sonia, sala 5 Segura o papelzinho Isso Se consultar, falar com a médica Mostrar pra ela o teu peso Ela tá com medo de vacina, é? Tamanho macho desse Eu não tenho medo de uma vacina Mas eu tenho medo de três vacinas Curativo Cadê? Cadê a sala? 8 Pra cá, vem pra cá Acho que tá pra ali Senta na cadeirinha aí Esperando ser atendido Beleza? Olha a cara dele Esse aí tá pensando que vai tomar vacina A gente tá onde? A gente tá no hospital A gente tá no hospital A gente vai fazer o que é do arco Tira a máscara A gente tá no hospital A gente vai se concentrar No dia E agora você analisa a doença Bora, bora, Mikael Vem, Mikael Vem, Mikael Ah tá, agora primeiro você Vai Ai, Samia, o botão tá aqui, já, tudo, tá bem aqui, ó, me dá o papelzinho. Agora é tudo, né? 23, né? Fica bem aí agora, tá bem? 23,90. 23,90. 24,90. Bora! Bora, só até aí, só tá com uma moneda, vai, tá aí. Tudo certo, né? Tchau, 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 bora! Bora, bora, tchau! Tchau! Eu acho que é só isso Bora ver a barra da tia Pra ver Bebedouro Mas não, tem que ter um copo Bora Bora, vou andando Dá tchau pro pessoal Tchau Hoje a gente foi fazer uma consulta E deu tudo certo Pra ficar bem